Quanto tempo leva pro asfalto o sol tocar Quanto tempo falta pra essa rua calma acordar E a cidade despertar Vida, enquanto tempo cerca ao lado deste olhar Enquanto tempo cessa a promessa de chegar Sou um artista de São Paulo que usa a música, usa as palavras, usa a poesia Pra refletir as coisas que eu acabo vendo aí pelo mundo É isso aí, ó Homens poderosos da história, o que esperar, o que fazer, o que falar Será que sabem o que pensar? São bons, não sei, honestos, talvez normal Eu tenho muitas influências, né? Tipo, tem muita influência de rock, de música americana Que depois acabou sendo transformado Que eu conheci, comecei a escutar muito mais música brasileira Comecei a ouvir mais Lenine, Pedro Luiz e a Parede Essas são as principais referências Mas tem bastante gente das antigas também, né? A gente pode pegar Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil São todas influências, mas eu acho que o Lenine e o Pedro Luiz São as pessoas mais influentes pra mim Além da galera que eu ouço, dos meus amigos que eu ouço hoje em dia Que também me influenciam bastante Eu comecei minha carreira em 2010 Na verdade em 2008 foi quando eu percebi que era realmente isso que eu queria fazer E em 2010 eu lancei meu primeiro disco, Desacelera E em 2013, fim de 2013 eu lancei o Liberdade Aparente Que foi onde começaram a acontecer mais algumas coisas O disco acabou sendo indicado entre os 100 melhores lançamentos Da música brasileira, daquele ano, né? E desde então eu venho trabalhando ele, né? Passei por, fiz mais ou menos 35 shows em 2014 E esse ano eu pretendo repetir esse número aí no mínimo A música pra mim é uma forma de expressão, né? É o jeito que eu encontro, acho que pra colocar pra fora o meu impulso de criação Tanto na parte escrita quanto na parte musical mesmo Acho que é onde eu consigo me expressar melhor É um meio de comunicação pra mim Ah, o cenário atual da música, eu acho que é muito, em termos artísticos Eu acho que é muito enriquecedor, né? A gente tem gente, a gente tem músicos do Brasil inteiro Produzindo muita coisa boa, assim Tipo, tem os meus amigos lá em São Paulo, né? Tipo, se for começar a enumerar aqui, vão ser muita gente Tem o Andrei Furlan, o Edu Sereno, o Marco Villani, que é da Bahia Que mora lá em São Paulo Tem o pessoal aqui da banda Voou, também aqui de Recife Que são meus amigos Tem o Bruno Roberto, que é um amigo meu lá de São Paulo Que tá morando aqui em Recife Então, tipo, a gente que tá inserido nesse meio A gente vê muita coisa boa, muita coisa boa Que é só uma questão de a gente olhar pros lados Que a gente vê que tem muita coisa no Brasil Sendo produzido de uma forma, assim, maravilhosa O difícil mesmo é conseguir dar um pouco de atenção, de repente, pra essas pessoas, né? Dar um pouco de atenção Que às vezes fica muito focado naquelas... Nos artistas que a gente já conhece Nos artistas que são muito impulsionados pela mídia de massa, né? Pela televisão e tal Então, acho que é só uma questão de a gente olhar um pouquinho pro lado Que a gente vai perceber que o cenário da música brasileira é muito bom Então, um disco que me influenciou muito foi o do Black Sabbath Que é de heavy metal Que chama Black Sabbath mesmo Foi onde que eu me apaixonei pela música E onde eu comecei os meus primeiros passos Depois teve um disco do Dream Theater Chamado Sins from a Memory Que também trouxe muito pra mim E daí sim eu comecei a entrar mais na música brasileira Que foi O Olho de Peixe, do Lenine Que foi o disco que eu falei Meu Deus do céu, quem tem esse cara? O que ele tá fazendo? E dialogava muito com o que eu já vinha ouvindo De rock, assim, né? Porque ele toca rock no violão E isso veio uma influência muito grande, assim, direta Outro disco que me influenciou bastante também Foi o da Luisa Maita Que é uma artista lá de São Paulo também Que foi onde me Foi quem me trouxe pro meu cenário De repente, indiretamente, né? Que trouxe pro meu cenário atual Pras pessoas que eu conheço Pro Rafa Moraes que produziu meu disco Deixa eu ver O quinto disco Bom, o quinto disco tá vindo pra mim na São Zumbi Acho que é meio Acho que eu tô aqui em Recife Então vem meio empurrado, assim O Fome de Tudo Fome de Tudo pra mim é o melhor CD deles E quando eu ouvi também achei espetacular E foi um dos melhores shows da minha vida Acho que em 2011, se eu não me engano Que foi lá em São Paulo Na Virada Cultural Que foi um show espetacular Espero vê-los aqui também Música Bom, a cultura brasileira é uma cultura muito rica, né? A gente tem, pela imensidão do país A gente tem vários países dentro de um só, né? Se a gente vai pro sul, é uma coisa Se a gente tá ali no sudeste, é outra coisa Se a gente vem aqui pro nordeste, também é outra coisa E uma coisa que é muito bom que o povo brasileiro é muito receptivo Eu acho que isso daí acaba entrando na nossa arte também E acaba gerando essas misturas Essas misturas que hoje em dia muitas vezes vem perguntar pra mim Nossa, mas como que é seu som? Eu não sei responder como é que é, né? Porque é tanta mistura, é tanta influência Tanto aqui da música do nordeste, quanto da música do sudeste Então acho que a cultura brasileira é uma cultura muito rica, né? Que acho que todo lugar do mundo ela é reconhecida Eu acho que eu estaria em busca de alguma coisa ainda Se eu não fosse músico Que pra mim não foi tão óbvio essa... Eu perceber, eu descobrir que era isso que eu queria fazer, né? E eu lembro que eu era muito perdido, tipo, na escola Nada me chamava atenção, nada me agradava muito E eu acho que pra gente que começa a trabalhar com arte Que é muito diferente, né? Do convencional, do que é ensinado pra gente quando a gente é menor A gente acha tudo muito difícil, né? Porque a gente, no meio que, nós não nos enquadramos ao que a sociedade nos propõe Então se eu não fosse músico, eu ainda estaria procurando algo pra ser Vou indicar três artistas Bom, um é um amigão meu lá de São Paulo Que eu venho viajando com ele, tipo, o ano passado inteiro Praticamente nos shows fora de São Paulo Que a gente fez em BH, Curitiba, aqui em Recife também Que é o Edu Sereno, que é um parceiraço E estamos sempre juntos lá em Sampa Outro artista que eu indico é o pessoal da banda Voou Que é aqui de Recife, né? Na verdade, acho que eles são de Serra Talhada, né? Só que moram aqui em Recife Vou indicar quatro, então Vai se falou três, eu vou indicar quatro Tem o Andrei Furlan, lá de São Paulo também Que é um... tem um trabalho muito legal E... que vale a pena conferir E tem o meu amigo Bruno Roberto Que tá me hospedando aqui em Recife também Que o som dele também é muito bom Participou do meu show aqui Então são esses quatro aí pro pessoal ficar ligado Um tempo sem pensar Um tempo pra parar Um tempo... E quanto tempo leva A pressa espera terminar E quanto tempo leva Até você me encontrar E lado a lado começar A vida... Um tempo pra pensar Um jeito de achar Um tempo... Um tempo sem pensar... 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 Um tempo sem pensar...